Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo, onde quer que você esteja aí, e vamos fazer aqui hoje uma lista de Excel intermediário, então, tem um amigo meu aqui que está fazendo um processo seletivo, ele me pediu uma ajuda em uma planilha, em um documento aqui de Excel intermediário, então, o processo seletivo dele exige que ele tenha Excel intermediário, e vamos ver aqui o que eles cobram. Então, aqui no menu são dois documentos, um Excel com alguns exercícios aqui, e também um documentozinho, Word falando o que tem que ter cada planilha, cada formatação. Então, eu vou dar uma pausada aqui, vou botar a planilha do início, para a gente fazer tudo do zero. Bom, pessoal, então vamos ver aqui para a nossa questão 1, do Excel intermediário, as questões a seguir, referência ao arquivo do Excel intermediário, está aqui, prontinho. Na planilha funções de texto, nas células de... Bom, deixa eu extrair um pouquinho aqui, vamos colocar aqui. Na planilha funções de texto, a gente está aqui, nas células B6, B6, AB12, temos a identificação do processo formado por 11 caracteres, então, ele dá um exemplo aqui da célula B6. Temos a identificação, sendo os dois primeiros representando o Brasil, o país, o país BR igual a Brasil, o BR igual a Brasil, esse aqui é o US, BR, US, BR, US. Os dois seguintes, a unidade federativa, o BA igual a Bahia, Bahia, MA, SP aqui, São Paulo, GA, SP, FL, SP, os três seguintes, a sigla do aeroporto, SSA igual a Salvador, ele tem esse BOS, GRU, ATL, então, ele está especificando aqui o processo. E as quatro últimas, o número do processo, então, 0,4, 0,435 aqui, são essas quatro últimas aqui, o número do processo. Nas células C6 a C12, faço uma forma que extrai a sigla do país, então, o país aqui, tem que extrair essas duas primeiras. Na D6 até a D12, faço uma forma que extrai a UF, unidade federativa, a sigla da unidade federativa. A E6, a E12, a forma que extrai a sigla do aeroporto, essas quatro aqui, são três, na verdade, essas três aqui. A F6, aqui do outro lado, F6, faço uma forma que extrai o número do processo. Então, vamos construir isso aí. Então, primeiro, a gente tem que extrair essas duas primeiras aqui, de cada célula. Então, a gente pode usar uma função, a gente pode vir aqui em Formals, Formals de texto. Então, uma dessas Formals aqui, a gente pode estar usando para fazer isso. Então, eu sugiro que você dê uma pausa aí, tente extrair isso, de todas as formas, e depois você volte aqui. Bom, acredito que você tenha tentado. A gente vai usar a fórmula esquerda, o retorno ao número especificado de caracteres do início de uma cadeia de texto. Então, a gente vai usar a função esquerda, a gente vai usar essa aqui, a fórmula B6, e a gente quer o número de caracteres específico. Especifica quantos caracteres esquerda deve extrair, em retorno a 1, quando não especificado. Então, a gente vai querer 2. Quando eu coloco 2, ele vai dar um exemplo aqui, vai sair isso aqui, o BR, e é o que a gente quer. Então, eu vou dar um OK, ele vai dar um preenchimento aí, o restante, até a C6, até a C12, beleza? Unidade federativa. É outra função, a gente vai usar a este ponto texto, a este ponto texto, que retorna os caracteres do meio de uma cadeia de texto, tendo a posição e o comprimento especificado. Então, vamos usar ela. Qual texto a gente vai querer? Texto do processo. Qual o inicial? Ele fala aqui que o inicial é o terceiro. Aqui, ó. Ele é específico, né? Sendo os dois primeiros representando os países, os dois seguintes, a unidade federativa. Então, são os dois seguintes. Eu quero o terceiro, o caracter. Sendo que eu vou querer dois, né? Então, unidade federativa vai ser BA, Bahia. Então, OK. Ele vai completar aqui o restante, né? BA, MA, GA, CP. O aeroporto também está, como está no meio, né? Aqui do processo, vai ser a mesma coisa também. Então, vamos ver aqui em função de texto. Restante texto, eu quero o processo. O número inicial, que começa aqui com o número 5, né? É o quinto carácter, da esquerda para a direita. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. O número do código do aeroporto começa do 5 e vai até... Eu vou querer três caracteres, né? Então, vai trair seis SSA aqui, ó. Como saída, né? Então, OK. Ele vai trair o restante aqui. Bom, aqui já não está mais no meio. Aqui a gente já vai usar outra fórmula, que é a fórmula texto. Na fórmula texto, a gente vai vir aqui na fórmula de texto. E a gente vai vir à direita, né? Então, retorna o número de caracteres especificados no final de uma cadeia de texto. Então, esquerda, meio, meio, direita. Processo. Então, da esquerda, da direita para a esquerda, eu quero quatro números, né? Então, vai ser o 5, o 2, o 0 e o 4. Então, eu quero quatro. Número de caracteres. Ele tem que voltar. Então, eu dou um OK. E está aí. Nossa primeira questão está completinha, né? As funções de texto. Vamos agora para o controle de viagens. Controle de viagens, né? O que ele fala? Primeiro, né? Opa, vou dar uma limpeza aqui na nossa planilha de controle de viagens e já volto. Bom, retornei aqui, pessoal. Vamos dar uma lida aqui, né? Ele fala, vai até a planilha controle. Controle de viagens, né? Então, vamos lá. Estamos aqui na nossa planilha de controle de viagens. E formate a célula C5, né? Até C22. Data ida. Para que a data apareça com o dia da semana. Na mesma célula. Na mesma célula. Exemplo, na célula C5 tem a data 4 do 4 do 3, do 2013, né? 4 do 4 de 2013. Eu acho que acabei apagando isso. Espera aí. Espera aí. Data de ida. Deixa eu dar um pausa aqui para voltar. Retornei, pessoal. A gente tinha acabado apagando esses dados aqui sem querer, tá? Mas voltei. Está gravando. Beleza. Então, aqui ele fala que a gente ia a planilha controle de viagens. Formatar as células de C5 até C22. Para que a data apareça com o dia da semana, né? Na mesma célula. Então, por exemplo, ele fala aqui, ó. A gente tem 4 do 4 de 2013. Repare que o meu Excel aqui, ele está no formato diferente de data, né? Ele começa com ano, mês e dia. A gente vai consertar isso. Deverá ficar com a data 4 do 4 de 2013, né? Então, suponhamos aí que seja um dia, mês e ano. E ele também retorne aí o dia da semana, né? Então, é isso. E ele fala aqui, ó. Faça o mesmo com as datas das células F5. Até F22, né? Data da volta. Então, vamos lá, pessoal. Então, o que acontece? Isso aqui, né? Tem que aparecer com dia, mês, ano, né? E também com o dia da semana, tá? Beleza? Uma forma que eu encontrei de fazer isso é você seleciona a C5 aqui, a primeira célula. Vocês vêm aqui, ó, em página inicial, na parte aqui de número, né? De formatos. Vocês vão vir aqui e vão vir aqui em mais formatos de número, tá? E aí, pessoal, como você vai conseguir, né? Fazer isso. Você vê aqui que tem vários formatos de data, né? A gente vai vir aqui em personalizado, né? E aí, ele mostra como é que é o formato aqui, ó. O tipo, né? O formato da nossa célula, né? Então, aqui, não é tão difícil, né? Você pode pegar outros exemplos aqui, ó. Você pode ver mais ou menos a sintaxe, né? Por exemplo, esse aqui já é dia, mês e ano, né? E aí, a gente só precisava colocar o dia, né? O nosso... O nosso estava aqui, ó. Pera aí. Acho que é ano, mês e dia, né? É ano, mês e dia. Mas como é que a gente vai fazer isso, né? Repara que aqui ele pede, né, ó. 4 do 4 do 13, quinta-feira. Então, vamos lá. A gente vai colocar o dia, né, ó. Já identificou como 4. A gente pode atribuir o que você quiser aqui, a barrinha, né? Então, vamos colocar a nossa barrinha aqui. Separação. Mês. Ano. Né? Eu posso colocar uns parênteses aqui. Tracinho, quer dizer. Aí, o dia da semana. D, 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 né? Thursday. Como meio que só está em mês. Aí, eu dou um OK, né? E isso aí, eu aplico para o restante, né? Das minhas células, né? De C5 a C22. Então, ficou esse formato aí, pessoal. Como é que eu posso fazer isso de forma rápida aqui, né? Você pode vir aqui, ó. Selecionar. E vir aqui, ó. Em pincel de formatação. Pronto. Virar a pegadinha. Vou fazer de novo, hein? Ó. Do começo. Venho aqui. Seleciono de C5 a C22. Venho com o pincel de formatação. E, ó. Direto, né? Faço o mesmo aí para a data de volta. Então, essa foi aí a nossa questão 2, né? Eu vou dar uma limpada aqui. E a gente vai ir para a questão 3. Beleza? Já volto. Bom, pessoal. Retornei aqui, né? A gente viu aqui na nossa parte aqui de conta. Da panilha 3, né? Aqui. 2, quer dizer. Aí, pede, né? Que a gente faça uma fórmula nas células E5 e até E22. Para que apareça o aeroporto correspondente ao valor de E5 até E22, né? Aeroporto destino. A busca deverá ser feita na planilha Aeroportos. Exemplo. Se tem aqui o SSA, né? Deverá aparecer Salvador, né? Então, o SSA é o código de destino para Salvador, né? Vamos procurar. Vou dar uma procuradinha aqui para ver se a gente acha. Estou na coluna Aeroportos, né? Acho que é um pouco difícil aqui procurar manualmente. Tem uma fórmula que faz isso para nós, né? Mas eu quero tentar aqui, ver se eu acho aqui para ver, para mostrar para vocês primeiramente, né? Aqui, ó. SSA, né? Salvador. Beleza? Então, repare que isso aqui é uma consulta de pesquisa e referência. A gente tem que usar uma função de pesquisa e referência. E no Excel intermediário tem uma função que é muito conhecida, né? Então, a gente vai vir aqui na parte de formas e a gente vai usar a função PROC V. Então, o que é a PROC V? Me dê mais informações. Você pode vir aqui e consultar. Vamos procurar aqui. É a função. Vamos ver aqui se ele mostra. Não mostra, não. A PROC V. Vamos ver se ele retorna. E a função PROC V, né? Você pode pesquisar aqui e ele vai te dar vários exemplos, tá? Exemplos aqui, ó. Está vendo? Ricos e tudo mais, né? Então, ele fala aqui, ó. Que quando precisar encontrar coisas em uma tabela ou intervalo por linha. Então, é uma questão de procura. Eu vou ter aqui uma dicasinha, né? Para os argumentos da função, tá? Então, a gente vai usar a PROC V. O primeiro argumento é quem você está procurando, né? Vou aqui. Informação você está procurando. Segundo argumento. Em que matriz tabela você está procurando nisso, né? Então, quem é a minha matriz tabela? O terceiro argumento é em qual coluna está a informação que eu quero trazer. E o quarto argumento, né? Eu quero a informação exata ou a partir das outras três argumentos eu posso optar por uma informação aproximada. Então, vamos ver isso na prática, né? Então, a gente vem aqui. Eu uso o igual, né? Para começar sempre com a função. Então, aqui é o valor procurado. O que eu estou procurando? O SSA. Valor do destino, né? Em que matriz tabela, né? Onde eu estou procurando? Eu vou procurar essa informação. A gente vai vir aqui em aeroportos. Você vê aqui, ó. Ele já muda aqui para aeroportos. Eu vou selecionar todo o intervalo da matriz que eu estou procurando, né? Então, eu venho aqui. Me arrastando com o mouse. Mas você consegue fazer isso aqui pelo teclado também. Se arrasta aqui toda a minha matriz tabela, né? E em qual número índice da coluna, né? Ou seja, eu já respondi em que informação estou procurando. Quem é a minha matriz tabela, né? A gente está aqui em aeroportos. Em qual coluna, em qual número da coluna aqui, está a informação que eu quero trazer. Ela está na coluna 2, né? Então, a gente vai vir aqui, ó. 2. Opa. 2. E eu quero, né? Opa, pessoal. Acabei dando uma erradinha aqui. A matriz tabela, né? Agora sim. Qual o número índice da coluna, tá? Fiquem atentos nisso, tá? No valor procurado, vírgula, matriz tabela, vírgula, número índice da coluna. Está na coluna 2. E eu quero... Ó, está vendo aqui, ó. Verdadeiro. Correspondência aproximada. Não. Eu quero uma correspondência exata, ó. Proc V somente encontrará uma correspondência exata, né? Então, dou aqui um parêntese e fecho. Opa, voltou tudo, está vendo? Então, ele vai lá, ele procura SSA, né? Aqui na minha sigla, né? Ele começa a procurar SSA, né? Ele achou aqui, ó. Então, na hora que ele vai encontrar aqui SSA, ele... Opa, encontrei, ó. Encontrei SSA. Tá, mas o que informação eu trago? De qual o número das colunas? Eu quero que você traga a informação de Salvador. Então, ele retorna. Salvador, né? Então, eu falo, ó. Tem que ser Salvador, senão eu não quero. Então, ele volta aí tudo certinho, né? Então, você vê aí, retornou todas, né? Opa! Também aqui, ó. TL e BCN, ó. Parece que não tem, né? Você pode dizer que não tem destino. A gente... Vendo aqui, ó. Tá em ordem, né? BCN, opa, tem Barcelona sim, né? Vamos ver por que ele não retornou. Né? Salvador. Esse aqui, Bauru, né? Baú. Opa! Baú, Kiev. ATL, né? Vamos ver aqui, ó. Erro de valor não disponível. Né? Então, tem sim, né? Vamos ver por que. Vocês concordam comigo que toda vez aqui, ahn... Ele vai... Ele vai tá querendo mudar, né? Ahn... Ahn... Tem que ser isso aqui fixado, tá? Ódimos e empresas. Agora eu fecho... Beleza? Tem que ser um valor aqui... É... Acho que exato, né? Por assim dizer. Não lembro o nome agora ao certo. Ahn... Pessoal, eu dei uma pausazinha aqui porque eu... Eu lembrei aqui a sintaxe, né? Como é que era. É... É o seguinte. Uma dessas linhas aqui, elas tem que ser absoluta e a outra variável. Como é que eu posso fazer isso, né? Então, é meio que uma pesquisa de referência. Eu posso fazer... No nosso caso aqui, ele vai percorrer as colunas, as linhas das colunas, né? Então, as colunas aqui, elas vão ter que ser... Ahn... Elas vão ter que ser absolutas, né? Então, aqui ó. Ele tá colocando D3, né? O D3 aqui... É a minha... Ahn... Minha absoluta, né? D3... D4... Ele tá procurando todos, né? D3, D4... D5... É... S170... D7, tá vendo? Então, ele vai acompanhando sempre aqui... É... A minha questão, né? Vamos ver aqui. D7, né? D7... Tá vendo? A-L-P... Né? E... E... E7-1. Né? Então, ele procurou aqui... Ele achou, ó. Não o E7-1. D7, E7-1. E7-1, ele acha São Paulo-Guarulhos. Né? GR1. Então, aqui... É... A gente vai ter que fazer outra correçãozinha aqui pra ele voltar aí... A aqueles problemas que deram errado. aqui, por exemplo, BNPCN, ele não conseguiu achar, né, porque, ó, ele procura na D18, né, ó, D18, tá vendo? D18, e ele vai ir lá e encontra E1, E182, né, então, já passou aqui do meu intervalo, né, então, é isso, a gente pode vir aqui e dar uma corrigida nesse índice, como é que eu faço isso, né, então, pessoal, a gente vai meio que travar as linhas aqui para que elas retornem sem nenhum erro, né, então, vamos lá, ó, a gente pode vir aqui e usar uma referência, né, então, para travar um pouco a coluna, a gente pode vir aqui e dar um truncate, né, usando um cifrãozinho, você vê aqui, ó, deixa eu colocar não nesse, mas nesse aqui, né, um truncate, certo, e aqui também um truncate, né, você já está aqui, vamos ver se ele retorna uma coisa melhor, né, opa, ainda não voltou, né, ó, D13, D12, né, D18, vou usar aqui entre o D e o 18, né, um desses tem que funcionar, beleza? Vamos voltar aqui, vamos usar aqui no nosso D3, né, entre a D e a E, então, esses aqui tem que funcionar, pronto, funcionou, era uma questão de fazer uma correção da referência, né, então, estejam atentos a isso aí também, tá bom? E vamos ver agora o que ele quer aqui, né, ainda na planilha controle de viagens, faça uma forma nas células de G5 até G12, né, o prazo, aqui, ó, o prazo, para que apareça a duração dessa viagem, né, então aí vai ser outra fórmula que a gente vai ter que usar, né, vou dar uma pausa aí, você tenta fazer, e daqui a pouquinho eu volto. Bom, você tentou fazer aí, ele pede aqui, né, pra gente, que apareça a duração dessa viagem, mas ele não especifica muito bem, né, quanto tempo isso dura, né, então, vai supor que seja em dias, né, então, eu posso dar um igual aqui, pegar a data e volta, subtrair pra data de ida, né, e ele me retorna um tempo aí, um valor, né, isso que tá até negativo, ele saiu do dia 1, do 4 até, vai voltar do dia 5, né, então, acho que é meio improvável que ele faça isso, mas, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, né, 15 dias, ó, ele saiu do 15 do 4, ele volta, né, do 15 do 4 de 2013, sendo que ele saiu 4 do 4 de 2013, né, então, ele passou aí de 4 pra 15, são 11 dias, né, então, ele passou o prazo aí de 11 dias, né, então, é, temos aqui nosso cálculo de prazo, né, em dias, tá, mas você pode fazer isso aí, né, aqui na nossa função de data horas, você pode ver aqui também, é, o valor tempo, né, que é convertir uma hora de texto em um número de série do Excel, que representa a hora, acho que dá pra fazer um formato aqui também, de dias pra minutos, né, pra horas, pra segundos até, mas eu vou deixar em dias mesmo, tá bom? Então, esse foi o nosso exercício 4, né, vamos pro exercício 5 aí, é, na planilha vendas, né, vamos lá pra planilha vendas, opa, temos aqui algumas coisinhas, hein, na planilha vendas, né, ele fala, das células de D5 até D18, façam uma forma que forneça os preços das frutas contidas na célula C5 até C18, né, então, é, a gente tem que fazer uma forma aqui, né, valor limitado, façam uma forma que forneça os preços das frutas contidas nessas células aqui, ó, cadê? C5, vai ser 18, né, então, tem que aparecer aqui o valor unitário das fórmulas, aqui, ó, abacaxi, né, o preço é 8, tem que aparecer o valor 8 aqui, né, abacaxi, o nosso preço aqui é 5, tem que aparecer aqui, e eu acho que a gente pode supor que aqui também, né, é a mesma questão, né, visa, o código é, tá, Mastercard, código é tal, então, tem que aparecer aqui, não é uma forma aí também de, de pesquisa e referência, tá, tenta fazer aí, e eu já volto, bom, acredito que você tenha tentado resolver aí, é, basicamente, é outra ProcV, pessoal, a gente já fez isso aqui em controle de viagens, né, a gente consultou esse código aqui, só que em outra, em outra planilha aqui, né, mas aqui, por exemplo, tá na mesma planilha, né, então é mais fácil ainda, vocês vão ver, a gente tem aqui o ProcV, né, qual o valor procurado, pô, eu quero abacate, cara, de qual matriz tabela, né, bom, minha matriz tabela é essa aqui, ó, frutas, preço, e os seus componentes, né, suas linhas aqui, qual o número índice da coluna, pô, a partir dessa, dessa consulta, se tiver o preço do abacate, eu quero que você retorne o número, o índice 2, dessa coluna, e, pô, eu tenho que ser o valor verdadeiro, né, então, zero, tá, pra valor verdadeiro, então ele vai me retornar aí, seus respectivos preços, né, então aqui eu posso ainda pegar, né, selecionar isso aqui, ó, pra, pra não usar o mouse, né, você pode vir aqui, ó, tô, tô usando aqui a, a minha, minhas setinhas do teclado, você pode dar um, segura o shift, contra, e tracinho pra baixo, né, entendeu? shift, contra, segura os dois, shift, contra, e dá setinha pra baixo, onde tiver conteúdo, o Excel vai selecionar, tá? Shift, contra, setinhas. Ah, e a gente pode vir aqui em página inicial, colocar aí como um valor financeiro, né, nosso preço, beleza? Ah, aqui também, né, quer ver, ó, aí ele fala que nas células F5, a F18, né, F5, a F18, faça uma forma que forneça os totais das compras, né, então, você vê aqui, ó, a gente tem o valor unitário, e a quantidade, né, bom, quanto fica esse valor com a quantidade, né, vamos supor, se eu comprar 10 abacates, quanto eu vou ter que pagar? A gente tem aqui a fórmula, né, dá pra fazer isso manualmente, usar a fórmula multi, né, então, quero multiplicar esse valor aqui, por esse, né, uma fórmulazinha simples de multiplicação, então, ó, usando a fórmula multi, você vai conseguir esse total aí, beleza? Bem fácil, né? Bem tranquilo aí, pra você não se preocupar. Ah, próxima questão aqui, ele fala, nas células H5, né, a H18 faça uma fórmula que eu forneço os códigos dos cartões de crédito, contidos nas células G5 a G18, né, então, exemplo aqui, ó, exemplo, Visa tem um código 4002, né, ó, então, aqui Visa tem um código 4002, então, isso aqui, você também já sabe, né, procura vertical, o PROC V, então, o que que eu tô procurando? Tô procurando aqui a informação do Visa, né, na minha matriz tabela, aqui, ó, o meu índice, o meu número índice que eu quero retornar é o 2, né, dessa, essa coluna aqui, dessa planilha, matriz, quer dizer, e eu quero o valor exato, né, então, verdadeiro, eu quero o valor, coloco 0 pra verdadeiro, tá, e aí ele retorna aqui, ó, todos os meus códigos, com as respectivas informações de cada bandeira, beleza? Bom, bem fácil, né, também, a gente não teve tantos problemas, né, bom, vamos ver aqui, nossa questão 6, faça com que esse arquivo seja salvo, com o nome, de 02, aqui, seu intermediário, seu nome, com a senha, 1234, né, então, você sabe, sabe como é que eu faço isso? Tenta aí, que daqui a pouquinho eu volto, bom, espero que você tenha tentado aí, tá, vamos salvar aqui, do jeito que ele pede, né, 02, pegar isso aqui, vamos vir aqui em arquivo, opa, página inicial, arquivo, salvar, né, ele deu um salvo aqui, mas eu quero salvar como, né, eu quero uma nova, nova informação, então, eu venho aqui procurar, né, eu vou, colocar aqui na minha, carregando, deu uma travadinha aqui, pessoal, vamos ver onde é que ele vai, passar, eu vou vir aqui, ó, é, área de trabalho, eu vou colocar aqui, exercícios, tem que ser, tá, tem uma pastinha aí, vamos salvar do jeito que ele quer, né, opa, aqui, né, Excel intermediário, meu nome, né, então, pô, Arruda, tá, meu nome, título, né, marcas, tal, salvar miniatura, e é isso, tá lá, é, só um minutinho, bom, pessoal, voltando aqui, é, como eu posso inserir, né, a proteção aqui, na, pra minha planilha, se você não quer que ninguém, mais, além de você, trabalhe com isso, né, se você tem um computador corporativo aí, e alguém vai xeretar a sua planilha, e querer fazer alguma alteração, é, você pode vir aqui, ó, na parte de revisão, né, você vê que dá pra fazer revisão de texto, verificar a acessibilidade, né, pesquisa inteligente, você pode traduzir, possivelmente, colocar no comentário, e vamos aqui, ó, pra proteger, né, a gente pode proteger a nossa planilha, e proteger pasta de trabalho, quando a gente protege a nossa planilha, ele vai aplicar a proteção apenas em alguma dessas planilhas, né, é o que ele tá querendo, vamos ver, ah, não, parece que ele quer mesmo a proteção total aqui, na nossa, na nossa pasta de trabalho, então a gente vai vir aqui, pasta de trabalho, é, proteger, pasta de trabalho para a estrutura, né, então a gente vai vir aqui, um, dois, três, quatro, né, que é o que ele pede aqui, pra nós, protegermos, né, então dá um ok aí, reensira a senha pra prosseguir, ó, se você perdeu e esquecer a senha, não será possível recuperá-la, recomendo-se manter uma lista das senhas, e de seus respectivos nomes de pasta de trabalho, e planilha, assim, um local seguro, lembre-se que, de que as senhas fazem distinção, entre maiúsculos e minúsculas, tá, então, um, dois, três, quatro, né, beleza, agora vamos supor, pessoal, vou, dar um save aqui, né, de salvar, vamos sair, né, vamos ver aqui, exercícios, né, Excel, tá, vamos agora entrar aqui, né, na nossa planilha, opa, ainda tá dando pra editar, não tá errado, revisão, seja de planilha, eu quero, eu quero, que proteja tudo, tá, não quero que altere em nada, sem a parada de se proteger planilha, proteger a planilha e o conteúdo de células bloqueadas, isso, isso, um, seis, quatro, a gente com a opção, gente, opa, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, então, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, é isso, então, você pode vir aqui também, aí, proteger, tal, então, agora, acredito que vai dar certo aí, tá, vamos aqui na parte 7, né, do gráfico, insira o total de vendas, e o valor unitário, para cada tipo de fruta, no tabelo disponível, a busca deverá ser feita, na planilha vendas, então, é o outro que vem aqui, que a gente vai ter que fazer, né, o total de vendas, e, e, total de vendas e valor unitário, preço do quilo, opa, total de vendas, né, vamos fazer isso aí, então, aqui, o PROC V, né, o valor procurado, da minha matriz tabela, da minha matriz tabela, essa aqui, né, qual o meu número índice, pô, tá aqui no meu, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, né, e eu quero a, consulta exata, não deu, vamos ver aqui que eu errei, tabela 5, um pouco, ah, repare, aqui ó, tá impedido, né, lembra que eu fiz a desprotegir, então, a gente vai ter que voltar aqui, porque eu dei um, um erradinha, tá, bom, pessoal, tava dando, é, porque basicamente, eu senti ele, coloquei pra proteger isso aqui também, e aí, não tava querendo puxar, né, mas, vamos tentar aqui novamente, é, isso tem que sair, é, assim, é, trabalho no Px, é tentativa e erro, né, valor procurado, eu quero frutos, matriz tabela, a gente vai vir aqui em vendas, né, tá aqui a minha, meu corpo de tabela, tá aqui, né, o código venda, data, ele tava voltando tudo certinho, é, o meu número índice da coluna, né, bom, a gente tem que vir em vendas, né, eu quero aí o meu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, né, o meu seis, Opa, inválido, eu vou ver aqui, o que tá dando inválido, vamos ver, hum, ele não tá dando certo desse jeito, vamos ver por que não, né, já volto, bom, pessoal, eu tava errando aqui em algumas formas, mas eu vou explicar pra vocês algumas coisas importantes que vocês precisam saber da função, pro aqui ver, tá, hum, é uma pesquisa vertical, como a gente fez nas outros exemplos, porém, tem um, 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 pequeno porém que eu tava filtrando, essa parte aqui, né, de, o primeiro argumento do valor procurado, a gente pega o abacate, e, eu tava selecionando a matriz tabela errado, aqui no vendas, então a gente vai ver aqui vendas, ele quer, esse que é o, preço kill, tá, a gente seleciona a nossa matriz tabela, a gente procura o índice 2, e, a correspondência verdadeira, então agora ele retorna, certinho o valor, hum, aqui no total de vendas, hum, a gente vai ter que dar uma filtrada também na, nossa tabela matriz, como assim, buscar menos valores, menos colunas, pra que dê certo, né, então por exemplo, o valor procurado, abacate, né, frutas, tá vendo que ele pega com o cabeçalho frutas, abacate, né, a gente vai ver aqui na nossa matriz tabela, a gente também vai selecionar o mesmo, é, intervalo aqui, a fruta, preço unitário, quantidade total, beleza, e aí, o nosso, como essa aqui é a nossa tabela agora, a gente tem aqui, um, dois, três, quarto, né, quatro, o número índice da coluna, então a gente seleciona quatro, e o valor exato, então aí ele retorna aí, normalmente, né, então a gente pode até aqui, vir em inserir, e atribuir o valor financeiro, pra essas células, beleza, bom, agora ele fala aqui, cria um gráfico de colunas, agrupadas 2D, que apresente os totais de vendas, e valores unitários, para cada tipo, de fruta, né, então, a gente pode vir aqui, inserir, gráficos recomendados, com abacaxi, né, foi isso aqui, vamos ver aqui, cria um gráfico de colunas agrupadas, agrupados, né, que apresente os totais de vendas, valores unitários, preço do quilo, para cada tipo de fruta, né, a gente pode vir aqui, opa, vou pegar aqui novamente, o gráfico, todos os gráficos, de colunas agrupadas, aqui o preço, né, e vamos selecionar esse aqui mesmo, deixa eu ver aqui, ó, tem dessa forma, né, tem assim, e já é 3D, né, então, esses dois V aqui, ele fala agrupados, então, é esse aqui, né, frutas, preço, aqui o, e total, de vendas, das frutas, né, tem outros, aí que você pode colocar, mas aqui, já conseguiu, você passa no dedo, você consegue ver o preço do quilo, e aqui, ah, o total de vendas, né, de abacate, beleza? Então, aí eu vou dar resposta, e aí insiro o título acima, como gráfico de frutas, né, opa, acabei colocando aqui, mas a gente pode vir aqui, renomear, gráfico de frutas, tá, mude a cor das barras, total de vendas para verde, então, aqui, ah, total de vendas, a gente vai colocar verde, ah, mude a cor das barras, para verde, valor unitário, para amarelo, então, só vem aqui com o botão direito, preenchimento, você coloca amarelo, tá, veja amarelo aí, e retire a legenda, se houver, né, então, pode vir aqui, ó, opa, um estilo, né, ah, preenchimento, tá, aqui, as legendas, a gente retira, tá, então, tá aí o nosso gráfico de frutas, né, nossa última, questão aí, de, de reduções, né, repare que, eu, dei aqui no OBS Studio, um pause, vou, um pause e vai, porque eu tô fazendo na hora, sem cortes, ah, então, você vê que eu também cometi alguns erros, né, mesmo fazendo, tendo algum, trabalhando um tempinho com Excel, ou a gente deixa, a gente vai esquecendo, então, essa aqui é uma boa forma de praticar Excel, e lembrar de algumas coisas, né, é, então, é uma planilha de acção intermediária, beleza, até mais, e até o próximo vídeo.